Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, e da próxima vez que você ver alguém dizer que a evocação prejudica o espírito, faz mal ao espírito, você vai mostrar esse vídeo para ela. A afirmação de que a evocação prejudica o espírito é muito comum entre as pessoas que desconhecem a obra de Allan Kardec e que de alguma maneira foram doutrinadas com um pensamento diferente daquele que Allan Kardec nos apresenta no seu trabalho. Nós vamos ver um texto aqui que nos mostra exatamente a ideia contrária a essa afirmação. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Quando você faz isso, você demonstra o seu apoio ao canal. Se você gosta desses vídeos, se você gosta dessa abordagem, se você realmente gosta, deixe aí o seu curtir, porque isso ajuda bastante. E o mais importante, faz com que esse vídeo chegue em pessoas que têm um perfil parecido e que de repente também irão gostar desse conteúdo. O texto encontra-se aqui no capítulo 1 do Céu e o Inferno, na segunda parte, que é o capítulo 1 dos exemplos. O item 15 é exatamente o último item desse capítulo, no qual Allan Kardec vai falar aqui sobre a transição a partir da morte, como ocorre o fenômeno e todo o período de perturbação que se segue. Ele vai discorrer aqui a respeito dos indivíduos que têm uma morte tranquila, daqueles que logo se restabelecem após o desencarne. Ele vai falar a respeito de tudo isso. E no início aqui do item 15, ele vai dizer que o Espiritismo, sem dúvida, não é indispensável a este resultado. Ou seja, não é o Espiritismo que garante uma boa condição para a pessoa após a morte, como o próprio texto vai nos dizer. Assim, ele não tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas ele facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o Espírito, ao qual faz compreender a necessidade de se aperfeiçoar. Com esse aperfeiçoamento durante a vida, a alma que passa pelo fenômeno da morte, ela sofre bem menos esse processo de transição, exatamente porque durante a vida se aperfeiçoou, não mantendo em relação à vida corporal laços estreitos de apego e de materialização. Pois bem, ele dá a cada um além disso, e aí ele vai falar aqui dos benefícios do Espiritismo, enquanto um conhecimento que pode ser aplicado no benefício de outros indivíduos. Olha só, ele dá a cada um além disso os meios de facilitar o desprendimento dos outros Espíritos no momento em que eles deixam o seu envoltório terrestre. Aí aqui é que entra a questão do nosso vídeo. Olha o que é dito aqui. O Espiritismo oferece os meios de abreviar a duração da perturbação pela prece e a evocação. A evocação é apresentada aqui como um elemento benéfico no qual abrevia o período de perturbação que ocorre após a morte, que é exatamente esse período no qual o Espírito sofre todo um processo de readaptação ao mundo dos Espíritos, se desprendendo, ou melhor, se desapegando do mundo material. Então, a evocação e a prece são apresentadas por Allan Kardec aqui como recursos que todos nós temos à disposição, recursos que o Espiritismo nos oferece enquanto conhecimento prático, que pode ser aplicado em benefício daquelas pessoas, enfim, das pessoas que morrem e que nós podemos auxiliar através tanto da prece quanto da evocação. É claro que quando se fala aqui da evocação, parte do princípio de que se tem um recurso de mediunidade à disposição pelo qual o Espírito evocado pode se comunicar. E aí Allan Kardec explica, pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, vejamos aqui, para quem está acompanhando o estudo relativo lá à mediunidade curadora, nós recentemente falamos sobre isso, e aqui nós encontramos outra referência do entendimento da prece como sendo uma magnetização espiritual. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, ele explica, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Essa desagregação diz respeito exatamente à condição humana material, enfim, que ainda retém o Espírito, que ainda prende o Espírito. Então, através da prece, agimos magneticamente sobre ele, de maneira a auxiliar esse processo de desprendimento ou desagregação dos fluidos materializados que ainda condicionam o Espírito à vida terrestre. E aí se diz, Como eu havia dito, quando se fala aqui da evocação, é porque se entende poder utilizar-se aí de uma mediunidade pela qual o Espírito vai poder se comunicar. E é através desse diálogo ou dessa comunicação mantida com o Espírito, uma vez que ele é chamado, que nós iremos dirigir a ele palavras de benevolência e de encorajamento, auxiliando a retirada do Espírito desse estado de entorpecimento que ele se encontra e fazendo com que ele reconheça-se mais cedo. Ou seja, esse diálogo é conduzido de uma forma que faz com que o Espírito reconheça a sua própria situação, fazendo com que ele se situe em relação ao que aconteceu e ao estado em que ele se encontra de fato. Bom, e se ele for sofredor, a partir desse diálogo, ele será estimulado ao arrependimento, o único que poderá abreviar o sofrimento. Essa ideia que Allan Kardec apresenta aqui é coerente com toda a sua obra, com os exemplos que a gente encontra na Revista Espírita, como também com o texto que ele vai colocar lá na Gênesis, no que diz respeito à desobsessão e à maneira como proceder, no que diz respeito ao auxílio dedicado aos Espíritos, no caso, os obsessores. Mas aqui nós temos a prece e a evocação. E só um outro pequeno parênteses aqui. Recentemente nós comentamos também, se não me engano, foi a partir de uma fala do Sr. Jacobson Trovão, no qual nós fizemos a distinção de que sim, toda prece é uma evocação, mas nem toda evocação é uma prece. São duas coisas distintas e o texto coloca isso aqui de forma muito clara também, não só aqui como em outros lugares. Beleza? Então está aqui o texto com uma ideia muito importante para todos nós termos em mente, a fim de nós nos livrarmos desse preconceito que encontra-se muitas vezes instalado no movimento espírita, a partir de uma ignorância relativa à obra de Allan Kardec. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!